Fala meu povo, beleza? Professor Geangrafia, canal Geangrafia e plataforma de ensino gabaritagel.com.br vem estudar com a gente. Hoje eu vou falar do Kilauea no Havaí e do Krakatoa na Indonésia. As características dos dois grandes vulcões ativos que nós temos no planeta Terra. Mas Jean, o que seria uma atividade vulcânica? Essa é uma dúvida que pode ser sua. Eu vou responder de uma forma bem simples. É todo o evento, todo o processo que você tem o extravasamento de magma na superfície. Quando eu falo magma, você também coloca ali cinzas vulcânicas, produtos piroclásticos, bombas vulcânicas, que são todos produtos advindos da erupção. E o vulcão, ele pode ser em fissura, que seria uma abertura da crosta. Pode ser uma caldeira, como o vulcão de Yellowstone, no parque de Yellowstone, nos Estados Unidos. Ou pode ser o famoso vulcão em cone, como o velho Krakatoa. Então nós temos aí diversas fisionomias de vulcões que vão expelir produtos magmáticos. Tudo isso é uma atividade vulcânica, é um vulcanismo. Tá, Jean? Só no planeta Terra, que tem esses Paranauê de vulcão aí, em outros lugares do nosso sistema solar? Não tem? Cara, tem vulcão, ó, na rapese toda, tá? Em grande parte dos planetas do sistema solar. Só pra você ter uma ideia, o maior vulcão do localiza em Marte, é o vulcão Olimpus. Dá uma olhadinha nele. Gigantesco! Então, todos esses planetas, num passado geológico, também tiveram atividade interna intensa. Todos os planetas que eu falo são os planetas rochosos. Tá, Jean, mas fala mais do planeta Terra, dos nossos vulcões aqui, que estão prontos pra erentar a erupção e acabar com tudo. Calma, não é bem assim. Mas, só pra você ter uma ideia, o planeta Terra tem 700 vulcões ativos. E eles são muito importantes pra constituição do planeta Terra. Sem eles, nós não teríamos os continentes, nem o assoalho oceânico. Dois terços do planeta Terra, quem construiu foi os vulcões a partir da erupção. E esse magma que chega na superfície, se solidifica, formando rocha, se acumula, formando os continentes. Vem cá, vem cá, vem cá. Onde tem a maior quantidade de vulcões, Jean, é esse cara aqui, o Círculo do Fogo, no qual você tem uma constante instabilidade tectônica provocada por diversos choques de placas. Pra você saber onde tem mais vulcão, é no limite das placas. É no encontro das placas tectônicas. Como nós temos aqui na América do Sul, a placa Nasca com a placa Sul-Americana, que é um choque convergente por subducção. A placa Nasca, a oceânica mais densa, tende a mergulhar em direção ao magma. Vem cá que vai ficar mais fácil. Essa daqui é a placa Nasca. E essa é a Sul-Americana. A Nasca, ela é oceânica. Então aqui tem o Oceano Pacífico sobre ela. E aqui a placa Sul-Americana. No meio da placa Sul-Americana, nós temos quem? O Brasil. Só pra você ter uma ideia. E nessa região, que eu chamo de limite da placa, é aqui que você vai ter os eventos vulcânicos. A placa começa a brigar com essa outra, a Nasca, a Sul-Americana. Essa aqui vai ceder e vai em direção ao magma. Aqui é a astenosfera. Então toda essa parte aqui da placa, ela vai ser consumida. Então ela está em estado sólido, rocha. Ela vai voltar a ser magma. Essa região, eu chamo de zona de Benioff. O que que acontece aqui? Quando você vai passar de estado sólido para estado líquido de novo, vai gerar uma grande atividade tectônica ali. Uma grande diferença de pressão. E a lava vai procurar caminhos, fraturas na crosta continental, pra chegar à superfície. Chegando à superfície, o que que eu tenho? Um evento vulcânico. Dá uma olhadinha nessa animação que vai ficar fácil de você entender. Tá, mas Jean, o Kilauea e o Krakatoa, quais são as características dele? Vem cá. O vulcão Kilauea, localizado na ilha vulcânica do Havaí, que pertence aos Estados Unidos, ele é um vulcão intraplaca. Ele é diferente desse vulcão de limite de placas. Mas como ele vai se formar? Essa região, você tem um ponto quente. O que quer dizer isso? A lava vulcânica, o magma, que está lá no interior, ele está bem próximo à superfície. E a crosta ali naquela região, uma crosta mais jovem, mais fina. Tô explicando didaticamente pra você. Ali você tem um ponto frágil. Então esse magma esquenta, esquenta, esquenta essa crosta, fraturando. Fraturou quem vai sair cantando Cláudia Leite e extravasa. Isso. O magma, quando ele chega na superfície, ele vai solidificando, vai solidificando, solidificando. Até essa grande quantidade de rocha ficar acima do nível do mar, formando uma ilha. Por isso que o Havaí é uma ilha vulcânica, intraplaca. Então são áreas frágeis que nós temos no interior das placas tectônicas. São os famosos hotspots. Vem cá. Qual é a fisionomia do Kilauea, que é diferente do Krakatoa? O Kilauea é um vulcão de escudo. Pensa. Um escudo mesmo, de guerreiro romano. Joga ele no chão, né? Virado pra baixo, a parte que protege o guerreiro. Então você tem essa formação aqui, ó. E aqui fica toda uma cratera de lava borbulhante. Qualquer momento de instabilidade da câmera magmática, que vai gerar uma pressão enorme, toda essa lava vai ser expelida. E a lava do Kilauea é uma lava bem líquida. Ela não é viscosa. Então quando ela cai, ela já ganha velocidade. É muito importante a lava do Kilauea pro Havaí, já que aumenta o terreno do estado estadunidense. Então, você tem aqui, ó, a presença dos geyseres. Quem são os geyseres? São águas que estão bem superficiais, que são aquecidas também pelo interior da terra. E essa diferença de pressão faz com que essa água é expelida, como se fosse a lava vulcânica. Você tem muito na região também dos Andes. E o Anak Krakatoa, o filho do velho Krakatoa, que entrou em erupção lá no século XIX e mudou o clima no planeta Terra. Como que ele é? O Anak é um vulcãozinho de cone pirosclático. Ele ainda é pequeno, mas possivelmente ele vai ter essa fisionomia gigante, grande e bonita, como o velho Krakatoa, que entrou em erupção. Ele era um cone composto. O que seria um cone pirosclático? Ele é formado mais de cinzas e pouca lava. Então, ele está num processo de construção para ele ter essa fisionomia, como o Monte Kilimanjaro, na África, que é um vulcão em cone. Nós temos também o vulcão em caldeira, que é o vulcão de Yellowstone. Essa lava vulcânica, ela não chegou até a superfície. Você tem ali um tampão. O que aquece é um grande lago de água, água fervente. Mas, a qualquer momento, você pode romper essa crosta e aí toda essa lava chegar na superfície. E aí sim, se o Yellowstone, que tem mais de 90 quilômetros a sua cratera, entrar em erupção, as coisas podem complicar no planeta, ter mudança climática e um evento que vai durar anos e anos, aí a sua erupção. Dizem os cientistas que pesquisam sobre o vulcão estadunidense. E aí, pessoal, curtiram? Se inscreva no canal, deixa o like. É aula raiz, com muito conteúdo. E vem estudar no gabaritagel.com.br. Se você vai se preparar para o Enem, para os vestibulares, indica aí pra galera, gabaritagel.com.br. Tamo junto, galera. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.